Existem várias maneiras de assimilar o ensinamento. A mente é uma delas e, saiba, geralmente a menos eficaz. É por isso que, no reino da simplicidade, a ordem das coisas é invertida. Olhando sob o ponto de vista do que importa, geralmente o que aparenta ser maior é o menor de todos. Obrigado.